Gente, essa aqui é a nossa avenida Rua Barbosa, eu não sei onde meu marido vai entrar. Quando ele for tá bom, né? Se for eu vou atrás. Se for eu vou atrás. Aqui, aquela rua dos prédios, né? Saindo da Rua Barbosa. Você quer o pedido do Guilherme? Essa rua aqui. Não sei. Porque ela vai assim, pode ser que seja, que vai na curvinha, né? Não tem placa, não tem placa. Mas você não sabe se essa rua que você for vai reto, para na pessoa José, né? Ou se ela faz a curvinha. Vamos ver se ela tem placa ali. Não tem ninguém morando aí. Antiguíssima, né? Olha o puxadinho. O prego. O lançamento da caixa. Aqui é os prédios. Olha a sacadinha lá. Não, não tem escritório. Deixa eu ver. Acho que é meia porta, né? Ah, não. É uma porta normal. Já estiver em morrana já. Não tem. Não, tô construindo ainda lá. Não sei se estão. Entendeu? Não tem escritório. Não tem escritório. Não tem escritório. Tá bom, mulher. Já lá, chita, gente, é pra mim, pai, grê, gente, né, velho? Vamos fazer uma limpa lá na primeira grê, velho. E aí, eu vou te ver.